Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em tempo 12 horas 8 minutos obrigado pela sua audiência está na hora da ronda policial do programa da comunidade e a gente traz informações da zona oeste de Manaus a morte de um morador de rua assassinado na ponte do São Jorge os detalhes na tela com a repórter Priscila Gama. David Geraldo Amâncio foi encontrado morto por policiais militares em um terreno abandonado segundo peritos do Instituto de Criminalística a vítima teria sido assassinada espancada porque no corpo havia muitos hematomas eles também disseram que David tinha envolvimento com drogas e roubos aqui em Presidente Vargas um pedaço de madeira sujo de sangue foi encontrado ao lado do corpo o que indica que David teria se envolvido. David Geraldo Amâncio foi encontrado em uma briga e sido espancado até a morte ele morava no São Jorge na rua Cachoeira a família ainda não foi identificar o corpo no Instituto Médico Legal esse já é o segundo caso de morador de rua encontrado morto só esta semana a delegacia de homicídios e sequestros investiga os casos eu volto com você aí no estúdio. Obrigado Priscila do São Jorge na zona oeste da capital a gente segue para a 37ª delegacia interativa de Presidente Figueiredo. Amaral a polícia apresentou na tarde de ontem Antônio Ozemir Vieira de Souza de 25 anos ele é acusado de ter efetuado disparos contra dois adolescentes um deles acabou morto e aconteceu isso foi na semana passada no último fim de semana no quilômetro 180 na BR 174. A polícia chegou até Ozemir depois de denúncias que disseram que ele estava em um hospital e ele de fato estava internado em um hospital dois investigadores do 37º distrito integrado de polícia acabou se dirigindo aí até o hospital e ele foi preso na hora e agora ele está à disposição da justiça. Meio risonho né para quem está sendo acusado de homicídio e vai ficar um bom tempo aí na cadeia ele está meio risonho mas daqui a pouquinho ele vai ser julgado vai ser submetido aí ao tribunal do júri que são aqui é o tribunal que julga crimes dolosos contra a vida e vai saber direitinho porque que ele matou um adolescente quase matou um segundo é homicídio e tentativa de homicídio essa vai ser a acusação do Ozemir. Amaral agora você acompanha imagens da mulher que tentou embarcar para Portugal com muita cocaína não é brincadeira não ela foi flagrada no aeroporto internacional Eduardo Gomes com pelo menos deixa eu deixa eu confirmar aqui a quantidade de cocaína 4 quilos de cocaína pura embalada ali em instrumentos instrumentos utilizados para tratamento dentário se passando por alguém que estava transportando instrumentos odontológicos e acabou sendo flagrada no aparelho de raio X no aeroporto internacional de Manaus na madrugada dessa terça-feira esse flagrante foi feito ali pelos policiais ela foi encaminhada para a sede da Polícia Federal no Dom Pedro Zona Centro-Oeste de Manaus e flagranteada por tráfico internacional de drogas ela disse que receberia pelo transporte a bagatela de 3 mil dólares e olha só o que vale a liberdade dela né olha só quanto que foi o preço ela é uma mula né que se chama aí que é aquela pessoa que só leva droga que tenta levar droga estava indo para Portugal como você muito bem eu disse mas não teve história hoje em dia a Polícia Federal ela conta com uma série de tecnologia uma série de tecnologia para justamente identificar pessoas que estão com essa intenção não fique achando você que a Polícia Federal não está suspeitando todo mundo que passa pelo raio X todo mundo que é que tenta embarcar aí seja para destino nacional seja para destino internacional a Polícia Federal está com a orelha em pé que está contando com essa hipótese sim da pessoa está tentando sair com droga aqui da cidade de Manaus aqui do estado do Amazonas então a gente está acompanhando aí você vê aí que inclusive a Polícia Federal já tem ali na hora ali reagente para identificar se realmente é uma substância entorpecente podia ser outra coisa podia ser maisena podia ser trigo mas não ele já coloca ali esse líquidozinho que você está acompanhando aí para justamente identificar se é cocaína ou se não é cocaína e a mulher estava saindo aí supostamente né alegando que estava com material odontológico para ir para o para ir para Portugal para Lisboa mas não teve jeito para ela não a casa caiu o circo pegou fogo para ela acabou a história viu Amaralto muito bem nós vamos trazer agora a história impressionante de um garoto de 6 anos e um cachorro é o herói canino que acabou perdido junto com esse garoto na mata de presidente Figueiredo e essa história só não teve um final trágico porque o cachorro de maneira nenhuma abandonou o garoto os dois ficaram abraçados na mata e foram encontrados depois de 24 horas que bom e os dois estavam muito bem é a reportagem que a gente acompanha na tela do programa da comunidade coloca aí diretor as marcas no corpo de Caleb de 6 anos nem de perto mostram o drama que o menino passou ao ficar perdido mais de 24 horas em uma mata atrás da casa dele a história só não terminou em tragédia porque Caleb também teve um herói Robinho é o nome dele ao ver o garoto entrar na mata o cachorro da família acompanhou o menino e não o deixou sozinho durante a noite fria o menino dormiu abraçado com o cão para escapar do frio de acordo com informações da mãe Caleb brincava no quintal com o cachorro quando resolveu descer o barranco ele entrou na mata e foi encontrado a 2 km de distância 24 horas depois que desapareceu durante o período em que ficou perdido Robinho não se separou de Caleb que sofre de epilepsia e de certa forma ajudou o dono a sair da mata fechada até ser encontrado mas assim que começou a busca com passar uns 30 minutos o Caleb foi encontrado no galo da serra que fica um pouco distante da casa dele ele foi encontrado lá e de lá fomos para o hospital com ele que ele estava muito desidratado quase não falava e ele ficou passou a parte da manhã e da tarde lá no hospital agora eu preciso agradecer muito lá de cima e ele cuidar do meu filho olha eu estou numa dúvida aqui extrema né e eu espero que essa dúvida também tenha batido na cabeça da conselheira tutelar uma batida dúvida né porque por falar em batida eu fiquei aqui pensando o que aconteceu com a mãe do Caleb para que ela esteja com o olho roxo será que foi o pai do menino revoltado porque o menino se perdeu na mata e acabou agindo com violência com a mãe é uma pergunta que eu fico me fazendo aqui e que eu acredito que o Jackson tinha que ter feito lá também porque ninguém fica com o olho roxo de uma hora para outra sem que aconteça alguma questão ali algum acidente ou que uma mão descontrolada acabe atingindo o olho da pessoa bota a imagem da mãe do 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 Caleb ali rapidinho acabou que a gente encontrou uma outra situação aqui olha o olho dela está roxo ela foi vítima de algum tipo de violência pode ter sido violência doméstica e a conselheira tutelar tinha que ter visto isso se não viu o Jackson vai fazer questão de denunciar porque a gente pode fazer isso hoje a lei Maria da Penha existe para isso o curumim se perdeu não foi culpa da mãe é curumim nocego que sai com cachorro vou caçar com cachorro isso é muito comum Carlinhos fez muito isso né e acaba se perdendo a mata só que o Carlinhos não se perdia porque ele saia ali no acelo da mata e rapidinho ele voltava com fome né voltava com fome dizia que queria comer mas aqui foi diferente o garoto realmente ficou 24 horas perdido até ser encontrado por uma equipe o cachorro não largou dele e talvez a presença do canino ali tenha sido crucial para que ele tenha estado bem aí ao ser encontrado apesar de desidratado portanto a gente levanta aqui uma outra questão como é que a mãe ficou com o olho roxo boa pergunta essa a gente está se questionando aqui eu espero a gente depois tenta manter contato com o Jackson Salva Terra para ver se ele traz essa resposta para a gente aí porque a gente está querendo saber o que é que está acontecendo aí porque ninguém também fica com o olho roxo de uma queda porque caiu abati o olho isso aí a gente também desconfia são 12 horas 17 minutinhos vamos voltar a falar de saúde saúde do homem a saúde que está se discutindo aí nesse mês de novembro que é o novembro azul em que todos os homens devem procurar os postos de saúde devem procurar saúde pública para fazer os exames preventivos e o Fred Rocha vai trazer mais dicas para a gente como que é esse atendimento mais informações para os homens poderem fazer seus exames preventivos aí evitar uma notícia ruim e se de repente for uma notícia ruim dá para se descobrir antes dos sintomas aí e acabar fazendo tratamento rapidamente ficar curado se Deus quiser né é o que a gente vai trazer agora com o Fred Rocha coloca ali na tela nós estamos aqui na unidade básica de saúde Sávio Belota no Santo Itelvina na zona norte de Manaus onde nós viemos acompanhar um pouco aí dessa programação do novembro azul a gente sabe que depois de outubro rosa tem o novembro azul aí a qualidade de vida saúde também dos homens e por isso olha só a gente observa aqui que o pessoal tem comparecido para receber os atendimentos é tão importante a o novembro azul para cuidar da questão da próstata do homem né contra o câncer segundo o ministério da saúde quando o câncer de próstata ele é descoberto logo no início ele tem 80% de chance de ser curado agora nós vamos conversar com a Patrícia Pinto ela que é coordenadora de saúde do homem da ciência ô Patrícia a expectativa de vocês aí é fazer a prevenção do quantitativo de quantos homens aí durante esse novembro azul a gente tem para estar trabalhando 538 mil homens e 605 o objetivo é trabalhar a saúde do homem de forma integral né a gente quer trabalhar ele como um todo trabalhando hipertensão, diabetes, obesidade, atendimento odontológico os testes rápidos para as DSTs é tudo isso que a ciência está oferecendo e lembrando que as nossas unidades elas estão abertas das 7 da manhã até as 21 horas durante a semana e aos sábados das 7 até o meio dia justamente por conta de que o homem trabalha a semana inteira e fica muito ocupado então a secretaria tem esse leque de opções que é para poder o homem estar se cuidando então não tem mais desculpa para todos os homens não estarem se cuidando né vamos trabalhar a saúde do homem porque o nosso objetivo é ter qualidade de vida longevidade com qualidade entendi, vamos tentar aqui dar uma conversada rapidinho assim só que o paciente pediu uma licencinha do doutor, doutor, só uma licencinha como é que é o seu nome por favor? Pedro seu Pedro, o senhor veio aqui atrás só do atendimento odontológico ou veio atrás de outro atendimento também? não, às vezes a gente vem para fazer o tratamento mas também precisa de outras consultas né o senhor também sempre utiliza outras consultas? isso o senhor já fez alguma coisa relacionada a próstata, algum exame aí relacionado ao novembro azul? já sim, já fiz e aí já está tudo ok? graças a Deus agora está cuidando do dente isso tá certo, muito obrigado então então está aí, tem também outros atendimentos como eu falei, exames de hepatite, estudinho e é isso Márcia, aí o novembro azul é muito importante para a saúde do homem então é importante também procurar uma unidade básica de saúde para cuidar da questão da próstata né ficar tudo ali ok, saber que não tem nada e aí por consequência pode também ter os outros atendimentos para você ficar certificado de que a saúde está tudo em dia Márcia, eu volto com você obrigada Fred Rocha, dado o recado do Fred, procure o posto de saúde mais próximo e faça o seu atendimento porque é assim que tem que ser eu preciso mandar um abraço para o meu amigo Sidney Mendonça que para mim deveria ser o personagem do novembro azul porque ele se cuida de verdade é ou não é Carlinhos? o Sidão já foi, já fez o exame, ele quer voltar de novo para fazer o exame eu digo não, não é necessário uma semana depois eu digo não, mas eu quero ir eu digo não, vai Sidão não há necessidade disso, o médico vai dizer para você que não há necessidade mas ele insiste, ele insiste aliás ele foi para uma pescaria recentemente não conseguiu pegar nada, desistiu foi lá para o Geraldo comer um peixe cozido que é a melhor coisa que ele faz quer levar o Cristiano Loureiro, é? para fazer o exame também, leva em vão leva em vão também são 12 horas e 21 minutos por falar em novembro azul, azul vamos lá falar da faixa azul que a faixa azul está dando a maior dor de cabeça o Ministério Público pediu que o Poder Judiciário determinasse o cancelamento da faixa azul e aí a gente vai saber quais são essas condições, segundo o Ministério Público segundo o promotor Paulo ele está dizendo ali que não houve uma programação está tumultuando o trânsito está uma confusão danada e quem vai ter que decidir essa confusão toda é o Poder Judiciário porque a ação civil pública está no Poder Judiciário para poder ser resolvido coloca na tela uma faixa e duas opiniões a prática dos taxistas para mim, eu acho no mínimo 80% agora para o particular deve estar ruim, né? porque os homens na direita ou na esquerda tanto faz, não adiciona a faixa azul perde mais tempo hoje no congestionamento? perde muito mais o sistema de corredor exclusivo para ônibus foi elaborado para dar mais rapidez ao transporte público da capital mas o MPE entende que não é bem assim e por meio de uma ação civil pública pediu ao município a imediata suspensão do uso das faixas para o Ministério Público a faixa azul é mais excludente do que exclusiva isso porque os ônibus continuam também circulando na direita porque a faixa azul veio beneficiar só o usuário do Expresso enquanto a maioria da população usa a faixa comum do ônibus usa o ônibus comum para muitos motoristas a decisão é lógica e pressiona o sistema de transporte da capital a implementar melhorias tem ônibus do lado esquerdo e do lado direito da via devia ter apenas a faixa exclusiva para um segmento de ônibus sem ela melhora? melhora, mas eu acho que precisa ter uma faixa exclusiva agora não nessa concepção a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos disse que ainda não foi notificada da decisão com a suspensão da faixa exclusiva o motorista de ônibus deve sentir falta se caso o inventário é de tirar isso aqui vai ficar muito ruim infelizmente ainda tem muitos motoristas aqui que não respeitam isso mas está muito bom, está ótimo que continue assim, que não tire apenas Constantino Nery e Mário Ipiranga a Recife estão com o sistema em funcionamento olha só gente é importante dizer aí que a faixa azul não foi suspensa não a gente está agora conversando aqui que a faixa azul não foi o que aconteceu foi que o Ministério Público do Estado do Amazonas entrou com uma ação civil pública requerendo o cancelamento requerendo a suspensão e aí está esperando que o Poder Judiciário se manifeste acerca dessa ação civil pública então tem que obedecer aí o que está acontecendo Amaral pois é, existem as irregularidades dentro do projeto que realmente precisam ser sanadas a gente entende que há necessidade de um corredor exclusivo para ônibus sim só que isso precisa ser pensado de uma maneira que se tirem os ônibus da faixa da direita a Constantino Nery poderia ser muito melhor se a gente tivesse os ônibus exclusivamente rodando na esquerda mas infelizmente não é isso que acontece infelizmente ainda não é 12 horas 24 minutos dica da Márcia Lasmar para você que nos acompanha obrigado pela audiência de todos os dias Amaral, olha só quer fazer o tempo parar para você então comece agora a tomar imecap rejuvenescedor vamos ver como funciona comece agora a tomar imecap rejuvenescedor imecap rejuvenescedor imecap rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele onde os cremes não alcançam imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem faça o tempo parar para você com imecap rejuvenescedor imecap rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a elasticidade dos tecidos prevenindo a formação de rugas deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem faça o tempo parar para você também com imecap rejuvenescedor imecap rejuvenescedor é um novo conceito de beleza comprove imecap rejuvenescedor está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem imecap rejuvenescedor tem a garantia de qualidade DIV com Farma e você já sabe, hein? não troque de produto, troque de farmácia Amaral, é contigo Obrigado Marcinha, 12h26 intervalo rapidinho e a gente volta até já